Em tempos de crise econômica ou social, toda ajuda é bem-vinda. E a contextualização do verbo ajudar torna-se mais profunda para as pessoas que já passaram por tal condição. Um trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 25, é bem claro. Ajuda se faz necessária, não só em momentos de crise, mas na vida como um todo. Quando o Senhor fala do julgamento final, e Ele diz assim, eu estava com fome, não me deram de comer. Eu estava com sede e não me deram de beber. Eu estava nu e vocês não me vestirem, estava doente, não cuidaram de mim, estava preso, não foram me visitar. Eu era estrangeiro e não me acolheram em vossos casos. Quando foi, Senhor, que não fizemos isto? Cada vez que não fizeram a um destes pequeninos. A campanha surge através de uma iniciativa privada com apoio de instituições, justamente no sentido de estimular o comércio, de aquecer as finanças nessa época de crise com um pequeno empresário. Nós tivemos essa ideia de nós podermos ajudar o nosso irmão. E qual era a forma que nós podíamos ajudar durante essa pandemia que está aí. O caminho é esse. Eu acho que agradecer a sociedade, agradecer também os produtores que se engajaram junto com a gente nesse projeto. É onde é o projeto solidário, o agro solidário, onde os produtores vão nos ajudar. O comércio, as empresas de máquinas também estão nos ajudando. Já recebemos doações, como vocês viram, que estavam chegando aqui hoje. E realmente esse é o intuito, é ajudar as pessoas, as famílias que mais necessitam. O problema não está sendo agora, o problema vai ser daqui para frente. E nós temos que enxergar longe. Enxergando longe, nós começamos com essa iniciativa. E em nome da Grimac e da Vence Tudo, nós lançamos essa ideia. Que isso que venha a contribuir com a sociedade, ajudar aquelas pessoas que precisam, aquelas pessoas de necessidade. E hoje o nosso município é um município pujante. Mas nós temos pessoas que necessitam, sim. As pessoas que contribuírem com a campanha Agro Solidário ganharão um número. E vão concorrer a um sorteio da Grimac. Dentro da campanha, a missão das igrejas será mapear e entregar todos os donativos arrecadados. Está todo mundo se mobilizando de alguma forma. E isso aqui é muito louvável. Porque o que tem de pessoas, e eu vou falar para vocês, o que tem de famílias nos procurando nos gabinetes pastorais, nas igrejas, em todas as igrejas, em todos os órgãos de instituição religiosa, principalmente, conversando com os demais líderes, o que tem de família nos procurando para que possa ter ajuda e auxílio, cresceu de forma alarmante o número. E isso mostra o nível da necessidade da sociedade. Necessidade financeira, necessidade de alimentos, necessidade básica. Então, é louvável esse projeto, o qual a Grimac está desenvolvendo. E eu creio que vai alcançar muitas, mas muitas famílias.